Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu tô um pouco chateada, sabe? Porque hoje a gente começa nosso último conteúdo e esse é o último vídeo que eu tô gravando pra vocês. Pode ser que, dependendo da turma, você esteja vendo esse vídeo dividido em duas partes, ou até dividido em quatro partes. Mas eu tô gravando esse vídeo inteiro pra vocês terem esse conteúdo da parte corporal pra quando vocês quiserem assistir, tá? Espero que vocês gostem e a gente possa compartilhar experiências juntas nessa aula, certo? Então vamos lá. Vamos começar com a parte de gordura gordura localizada ou lipodistrofia localizada. Aqui vocês vão observar, vocês vão notar que os nomes não vão ser nomes que a gente conhece, tá? Então vão ter também nomes técnicos, nomes da parte de patologia cutânea. Então começando com a gordura localizada, que a gente vai chamar o nome mais bonito de lipodistrofia localizada. Então vamos começar vendo o que é essa lipodistrofia. Então a lipodistrofia ou gordura localizada é basicamente o acúmulo do tecido adiposo em determinadas áreas do corpo, tá? Então locais de distribuição de adiposidade, ou seja, gordura acumulada no organismo que varia de pessoa pra pessoa. Aqui a gente tem três imagens, então na região abdominal, na região dos quadris, né? Do quadril, dos culotes também chamados e das coxas. Aqui a gente tem três situações de acúmulo de gordura. Cada pessoa vai ter um padrão diferente, gente. Nem todo mundo vai ter gordura no abdômen e vai ter gordura na região dos quadris, né? Muita gente pode ter variação aí do local onde tem gordura localizada. Todo mundo tem gordura localizada? Sim, a maioria das pessoas sim, a não ser as pessoas que são muito magras, tá? E aí elas não vão ter gordura localizada em quase que nenhum local. Mas todo mundo já tem gordura localizada em alguma parte do corpo em maior ou menor quantidade, tá? E o que que acontece com a gordura localizada, né? Qual que é a fisiopatologia que é a dela? A gente vai ter um aumento da ingestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Essas substâncias, elas vão fazer parte da nossa digestão, intestino delgado e absorção. Isso aqui a gente já viu lá em nutrição. Então ocorre a absorção dessas substâncias que caem na corrente sanguínea. Só que assim, quando a gente consome excesso, o que que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai se acumular nas células de gordura, tendo o acúmulo em regiões específicas do nosso corpo, tá? A gente tem aqui dois tipos de gordura localizada. Uma gordura subcutânea e a outra gordura intraabdominal, também chamada de gordura visceral, que é a mais perigosa, tá? Então o acúmulo dessa gordura em locais específicos do nosso organismo. Olha só, aqui novamente, né? Então a formação dessa gordura a partir de células-tronco. Então olha, aqui o tecido, a gente consegue ver esses dois tipos de gordura, a multipopular e a unimopular. E aí a gente vai ter a absorção dessa gordura, tanto subcutânea quanto a gordura visceral. A gordura visceral, ela fica na parte interna da cavidade abdominal, tá? Então a gente tem aí a mais perigosa, certo? E olha, regiões e locais que vocês têm que ter a ponta da língua quando a gente for falar desse tipo de gordura, tá? Das regiões do nosso corpo. Principalmente vocês que vão trabalhar com isso diariamente, né? Então algumas regiões. Olha, começando com abdômen inferior, tá? Abdômen superior, os flancos, que são as gordurinhas do lado da barriga, os culotes. Não confundir os flancos com o culote, gente. O culote aqui próximo da área do bumbum. A parte interna da coxa, os internos dos joelhos. Então a parte interna dos joelhos. Aqui, olha, na parte posterior, a gente tem o dorso, né? O sete aqui, o dorso inferior, o dorso superior. A gente tem o subglúteo, ou seja, abaixo do bumbum. Posterior dos braços, tá? A parte externa dos glúteos, né? A parte mais superior. E aqui a gente tem essa região aqui, bem no meio das costas, né? Na região lombar, certo? Então é a região que a gente pode ter gordura localizada. Então, olha, a lipodistrofia localizada, ela difere de homens pra mulheres. Então, a gente tem dois padrões diferentes de acúmulo de gordura, né? Então, por quê? Porque as mulheres, elas passam por operações hormonais diferentes dos homens. Que fazem com que a gente precise ter gordura em locais específicos, tá? Então, a maioria das mulheres vai ter um padrão de gordura pera, gordura periférica. Então, a gordura, ela é armazenada na região das coxas e do bumbum. Já os homens, a gente vai ter uma gordura mais em formato de maçã, região central, então na região abdominal, tá? Então, nós mulheres temos esse padrão justamente pelo fato da gente gerar uma nova vida, poder gerar uma nova vida. Isso faz com que os estímulos hormonais aumentem o tamanho da nossa região pélvica, né? Da passagem do bebê. Então, essa é a explicação hormonal. Os hormônios femininos fazem com que isso aconteça, ok? Nem todas as mulheres vão gerar uma vida, né? Nem todas as mulheres vão engravidar, não é uma regra. Mas a gente tem esse padrão. Aí, por causa da nossa evolução, por causa dos nossos hormônios. Fatores que predispõem ao acúmulo de gordura, fatores genéticos, o tipo de alimentação, a má postura também pode fazer com que tenha um acúmulo de gordura abdominal e o sedentarismo, certo? Então, alguns fatores aí. A gente tem três fases de acúmulo de gordura. A fase da puberdade, que ocorre a duplicação das células gordurosas. A gravidez, né? A gente sabe o aumento da gordura também em regiões específicas. E o avanço da idade, né? Então, aumento e acúmulo de gordura. Então, os homens apresentam menor incidência de gordura localizada, porém, é uma gordura que, quando se acumula, leva a problemas cardiovasculares. Então, o tamanho da circunferência abdominal dos homens leva, sim, a uma predisposição. E, consequentemente, os médicos conseguem ter aí uma ideia de que ele pode ter uma doença cardiovascular. Agora, falando um pouquinho de celulite, tá? O nome que a gente dá pra celulite pode ser HLDG, é a sigla, né? Ou lipodistrofia ginoide. Então, esse é o nome, lipodistrofia ginoide. O que é a celulite, né? Ela é um depósito de gordura sob a pele, que leva, que ela fica com aspecto de casca de laranja em algumas áreas do corpo. 95% das mulheres, após a puberdade, em todas as etnias, principalmente no fototipo pele branca, né? A gente vai ter celulite. Então, 95% das mulheres têm celulite. Isso é muito comum, gente. Muita gente leva pro lado psicológico. Ai, meu Deus, eu tenho celulite, o mundo vai acabar. Não, isso é normal, tá? É normal. Isso vocês têm que deixar muito claro com os clientes de vocês, né? Olha, não é normal você ter celulite, não é coisa de outro mundo. Todo mundo tem, principalmente mulheres. Homens, é muito raro eles terem a celulite. É muito raro mesmo. E, nos homens, né? Relacionado a um desequilíbrio hormonal. Olha, estão nos quadris, coxas e nádegas, nas mamas e no abdômen, nos braços e na nuca. E a obesidade não é uma condição que faça com que tenha celulite. Claro que, quanto mais obesa a pessoa for, maior a chance ela tem de ter a celulite. Entretanto, mulheres magras também têm celulite. Então, muitas vezes você só chega na clínica de vocês, uma mulher magra querendo fazer um tratamento pra celulite, tá? Não confundam, né? Não confundam. Essas duas condições aqui representadas são chamadas de celulite, tá gente? Não sei se vocês sabem, a gente tem aí uma celulite infecciosa, causada por uma bactéria. Mas, essa celulite não tem o mesmo padrão da celulite aí como todo mundo tem. Celulite é uma infecção também, tá? Também é uma infecção. E, na minha opinião, a celulite infecciosa é a que importa, tá? A celulite que todo mundo tem não é pra ser levado como um caso grave, como uma doença. Nossa, que coisa horrível, eu tenho celulite. Então, a celulite que importa pra tratamento é a celulite infecciosa, tá gente? Isso aqui tem um professor, até na minha faculdade ele falava, quando a gente ia ter patologia, né? E a gente tinha patologia infecciosa, era a parte de infecções. Ele falava assim, olha, essa é a celulite que importa. Ele falava assim pra gente. A gente até achava muito legal, né? Esse pensamento e é importante vocês terem isso em mente também, tá? O que acontece com a lipodistrofia genóide, a celulite, né? Aqui a gente tem as camadas da pele, né? Então, aqui representada a derme e a hipoderme, a camada mais inferior. E a gente tem a MEC, matriz extracelular, o que fica pra fora da célula. Aqui vão acontecer duas reações. Adipócitos, aumento da adipogênese, ou seja, formação de gordura. E aumento da lipogênese, aumento de gordura. Vai levar a uma hipertrofia, ou seja, aumento das células, formando micronóbulos. Isso acompanhado com os capilares. Os capilares da região vão ficar mais frágeis. Consequentemente, vai diminuir o tônus e aumentar a permeabilidade. Fazendo com que tenha um edema e uma hipóxia. Ou seja, diminuição da oxigenação desse tecido. Levando a uma inflamação. Os micronódulos mais a inflamação vai levar a celulite. A fibrosclerose, consequentemente, a celulite. Olha só, aqui a representação esquemática. Representação esquemática. Olha, uma pele normal, bem vascularizada. Os adipócitos em pequena quantidade, menores. E aqui a celulite. Aumento dos adipócitos. Olha como os vasos ficam aí em estresse. Os capilares. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma ondulação da derme e da epiderme. Isso aqui tudo na hipoderme. Se estendendo para visualização na epiderme e na derme. Causas. Hereditariedade. Problemas circulatórios. Alterações hormonais. E também o estilo de vida relacionado à mal alimentação. O sedentarismo. Tensão emocional. Então, a gente tem aí essas quatro causas para a celulite. A gente tem graus de celulite classificado de acordo com o celulite severed scale. A gente tem uma escala de graus. Então, vai depender do número e da profundidade da depressão. O aspecto da área elevada da celulite. Presença de lesões elevadas. Presença de flacidez também. E graus da antiga classificação. Então, antigamente, a gente classificava em leve, moderada e grave. Então, a gente pontuava essa celulite. Agora, a gente tem a classificação por graus. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então, olha. No grau 1, a gente tem uma celulite visível. Invisível. E só aparece quando a gente aperta a pele. Quando a gente faz a palpação. Já o grau 2, a gente tem celulite que aumenta de volume. E começam a aparecer. Fica mais aparentes. E a celulite nível 3, grau 3, existe um aumento das células e aparecimento de módulos também. E o grau 4, a gente já tem um inchaço. A pele já fica mais acentuada. A gordura é mais acentuada. Olha, apresentado aqui. O grau 1, só aparece quando a gente aperta. O grau 2, já começa a aparecer a celulite. O grau 3, além da celulite, a gente também tem o aparecimento dos módulos. E também pode ter alteração da cor da pele. E o grau 4, macronódulos e grandes ondulações. Certo? Além da flacidez também que aparece nesse grau. Tratamento, creme, dieta balanceada. Que eu nem vou falar muito, porque vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Sobre cada uma dessas doenças. Essas doenças, desses acometimentos da pele, digamos assim. Mas a gente tem aí alguns outros tratamentos também. Tratamentos cirúrgicos, inclusive. Agora vamos falar um pouquinho de flacidez ou hipotonia tissular. Olha o nominho dela. Hipotonia tissular. O que é a flacidez? É a falta de fibras de sustentação da pele. Tanto colágeno quanto elastina. E aqui a gente fala de uma flacidez, não só a flacidez cutânea da pele. Mas também uma flacidez muscular. A gente vai ver a diferença entre uma e outra. Causas intrínsecas. Envelhecimento. Então, causas que a gente não tem como controlar. E causas extrínsecas. Então, causas externas. Processo excessivo de emagrecimento. Efecção fona. Gestação. O sol. A má alimentação. E o tabagismo. Fumar. Hipotonia. Hipo baixo. Hipotonia. Tônus. Olha só o que a gente tem aqui. Flacidez tissular. Estado flácido do tecido. Ele fica mole. Frouxo. Que pode não estar associado a uma flacidez muscular. A gente já vai ver a diferença entre uma e outra. A pele perde elasticidade. Ficando um aspecto inestético. E é inevitável. Olha. No abdômen. Nas coxas. Nos glúteos. No rosto. E nos braços. Então, em todos esses locais. Porque acontece pela falta de colágeno. Fazendo com que a pele perca o tônus. E consequentemente, ficando mais flácida. Olha só. As fibras aqui, como elas estão unidas, firmes. E aqui, olha como a gente tem uma perda dessas fibras. O envelhecimento e a flacidez. Então, o envelhecimento está muito relacionado com o aparecimento da flacidez. Por quê? Diminuição da hidratação. Diminuição do colágeno. Elastina e reticulina. A gente já viu isso lá na aula de envelhecimento. Diminuição dos telômeros. Ou seja, das partes do cromossomo. Adelgaçamento da pele. Diminuição da vascularização. E diminuição da excreção sebácea e sudorífera. Então, todos esses fatores relacionados. Nós temos aí quatro fases da flacidez. Então, fase elástica. A tensão é proporcional à habilidade do tecido de resistir à carga. Então, o tecido não consegue ser submetido a uma alta tensão. Vai apresentar ainda uma resistência. Fase de flutuação. A carga é mantida. Estiramento continua. Ocorre alteração das cadeias de carbono. Na fase plástica, ocorre uma deformação permanente do tecido. E o ponto de ruptura é quando ocorre o estiramento total dessa pele. E ela não consegue reverter. Não consegue voltar ao tamanho que ela é. Olha só. A diferença entre flacidez tissular. Relacionada ao tecido. A pele. Então, as fibras de colágeno começam a diminuir. Se desorganizar. E a flacidez muscular ocorre na musculatura subcutânea. Então, vai ter os desgastes da fibra de sustentação. Certo? Então, os dois tipos de flacidez. A gente tem ainda uma flacidez dos seios. Chamada de pitose. E a gente tem alguns graus dessa pitose. O normal, olha só. O grau 1. E a gente, normalmente eles avaliam, né? Vocês também vão avaliar isso. Colocando uma linha, né? Normalmente embaixo dos seios. Então, você pode colocar até um objeto para ver se consegue avaliar o grau dessa pitose. O grau 2. O grau 3. Aqui o parcial. E a pseudopitose. Isso está relacionado também ao posicionamento da auréola. Da auréola mamária. Mas isso tem aí os graus. Vamos agora para a última parte de estrias. Estrias. Olha, estria. A gente falou de celulite que nem todo mundo tem. Os homens não têm. Estria, gente. Todo mundo tem. Inclusive os homens. Então, estria, todo mundo pode ter essa alteração da pele. Então, o que é a estria? Uma atrofia tegumentar adquirida que surge quando as fibras elásticas e de colágeno se rompem. Então, a firmeza da pele vai ser comprometida. Lembrando que as estrias, gente, são cicatrizes. Então, por exemplo, vai ter um estiramento da pele. No momento que ela retorna, ela não vai voltar bonitinha, né? Unida. Aquela lesão vai ficar aberta. E aí, consequentemente, vai formar uma linha. Como se passasse aí alguma coisa no centro. Então, isso é o que eu compro com as estrias. Então, olha, nos braços, na barriga, nos glúteos, nas coxas, nos seios, nas costas. Então, em todos esses locais. Olha só. Aqui a gente tem uma pele normal. A fibra que se rompeu. E aqui ela se reconstituiu, formando uma cicatriz. As estrias também são classificadas, né? De acordo com o tempo de evolução. Então, recente, antiga e mista. Segundo o tamanho, finas ou estreitas, ou largas. E segundo o relevo. Atróficas. Então, tem o relevo deprimido, tá? Hipertróficas, com relevo e planas. Sem alteração do relevo. Vamos olhar aqui, olha. As estrias vermelhas e as brancas. Isso aqui é muito comum a gente observar. As estrias vermelhas são aquelas que são novas. Acabaram de aparecer. Aqui a gente tem uma coceira excessiva. Então, acabaram de aparecer. Tratamento mais fácil nesse tipo de estria. As estrias brancas é quando elas já estão cicatrizadas, totalmente cicatrizadas. O tratamento já é mais dificultado, tá? Causa, crescimento, então, na adolescência. O estirão, né? O famoso estirão. Uso de corticoide vai fazer com que tenha um inchaço, uma diminuição. Ganho ou perda de peso de maneira rápida. Gravidez, musculação intensa e implantes mamários, tá? Até o mesmo crescimento dos seios. E era isso, gente, a nossa aulinha, tá? Sobre essa parte mais corporal. Vocês vão complementar essa parte quando vocês fizerem o trabalho. Vejam que eu não falei quase nada aqui de tratamento, né? Então, vocês é que vão falar sobre isso pra mim. No trabalhinho que a gente vai realizar sobre essas doenças, certo? Espero que vocês tenham gostado. bons estudos e até a próxima, pessoal. Até a nossa próxima ligação, né? Quando a gente voltar no presencial, a gente vai se ouvir. Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.